O que é o pastor Lamartine? No meu programa de televisão, durante uma semana, entrevistá-lo, onde ele pôde contar detalhes muito lindos e preciosos a respeito da sua morte e ressurreição. Nós fizemos uma fita só, compilamos, para que você pudesse ser abençoado, pudesse divulgar, levar adiante, porque certamente entre todas as coisas que Jesus falou, ele disse que ele estaria para voltar brevemente. Que essa fita seja uma benção na tua vida, que mexa com teu coração, que te leve a uma vida transformada e que possa também ser instrumento de evangelização para muitas pessoas. Então, divirta-se, aproveite em nome de Jesus. Eu hoje tenho o privilégio aqui de receber um pastor muito querido, o pastor João Carlos Marques, que é um homem que, além de pastor, é professor de história, geografia, advogado. É um homem muito culto, mas que teve uma experiência tremenda com Jesus. Uma experiência de morrer e ressuscitar. Pastor João Carlos, prazer em tê-lo aqui. E já começa abençoando e logo em seguida já pode começar a contar essa história que é longa, né? Não vai dar para falar num dia só. Prazer é todo meu estar aqui e que Deus ricamente te abençoe. Que as janelas dos céus estejam abertas sobre a tua vida, agora e para sempre. Amém. É verdade o que você acabou de dizer sobre a minha morte. Foi em agosto de 1986, era uma quarta-feira, após uma série de conferências na cidade de Belém do Pará. Eu me senti numa situação muito difícil, pois eu estava hospedado na casa de uma família muito querida, crentes, consagrados. Quando, pela manhã, por volta das seis horas da manhã, que é um horário que sempre eu levanto para orar. E eu gostaria de aconselhar você, levante uns minutos mais cedo para orar, para falar com Deus, para ter uma orientação espiritual. Eu faço isso há 40 anos. Só que, naquela quarta-feira, eu não me acordei, é o que você ouviu, me acordaram. Quem? Uma dor no peito. Eu não tenho inimigo. Se tivesse, não queria isso para ninguém. Parece que o coração se partia e essa dor subia em direção ao pescoço. Além de dor, ela ardia terrivelmente. Eu não saí da cama, eu deslizei da cama, me ajoelhei, passei a mão no travesseiro e apertei contra o peito. Eu disse, mais ou menos assim, Senhor Jesus, aqui não. Deixa eu explicar por que eu disse isso. Porque seis anos antes, isto é, em 1980, também mês de agosto, há muitas pessoas que costumam dizer que o mês de agosto é um mês de desgosto. Mas, para mim, não. Aliás, para nós que estamos em Cristo, se é que você está em Cristo, é o que você ouviu. Mês de agosto é um mês igual aos outros. Mas o Senhor tem me reservado sempre bênçãos tremendas no mês de agosto. Por exemplo, foi no mês de agosto que o Senhor me batizou no Espírito Santo. E passaria aqui a falar a respeito do mês de agosto, que você ia gostar do mês de agosto, não ia ter essa má impressão que muitas pessoas têm. É que no mês de agosto de 1980, este homem que está falando para vocês, eu tive dois, é o que você ouviu, dois derrames. E fiquei desenganado por quatro médicos. Isso em 1980, né? Em 1980. Não é esse período de 86. Não, não é esse período. É por isso que eu quero explicar por que da minha oração, Senhor. Não agora. Não agora, aqui não. Porque eu não entendo de medicina. Eu sou professor de História, Geografia, eu trabalhei muitos anos como advogado, depois deixei tudo para trabalhar, única e exclusivamente para o meu Senhor, que é teu Senhor, e se não é, te convido para deixar Ele ser teu Senhor. Vale a pena, Jesus no coração é uma maravilha. E me recordei, naquela quarta-feira, do que havia acontecido comigo. Há seis anos atrás, isto é, em 1980. Também por volta às seis horas da manhã, quando eu tive o primeiro derrame. Fiquei com a boca torta, eu não sabia quem eu era. Conta a minha esposa, que faz ideia do desespero dela, me levaram com urgência para o pronto-socorro em Porto Alegre. E lá, os médicos de plantão, ao examinar a minha pressão arterial, constataram que a minha pressão era maravilhosa, né? Você que entende de pressão, se você é médico, uma boa enfermeira, imagine só, 25 por 24. Meu Deus. 25 por 24, é o que você ouviu. Não falava, não sabia quem eu era. Era como se tivesse passado uma esponja na minha memória, tinha apagado tudo. E aí o médico de plantão disse, olha, quem tem cuidado dele, continue cuidando. Porque não temos mais nada o que fazer com essa pressão terrível, que deixaram esse homem ficar nessa situação. Então, conta a minha esposa, que me levaram para a Ordem dos Advogados, lá em Porto Alegre, que tem uma equipe muito boa de médicos, examinaram e começaram a me tratar. E pela graça e misericórdia de Deus, bons médicos, bons pastores, amigos, leais, irmãos em Cristo, foram orando por mim. Mas quinta-feira, foi numa segunda-feira? Quinta-feira eu recebi o segundo derrame. Aí sim, aí foi para destruir. A ponto de os médicos dizerem para a minha esposa, este homem nunca mais vai falar. É o que vocês estão ouvindo. Note bem, os médicos não se enganaram. Eles estavam absolutamente certos. Só que todos os médicos do mundo inteiro devem conhecer o colega deles, doutor Jesus Cristo de Nazaré. Este não falha nunca. Quando ele coloca a mão, é o que você ouviu. Se você está enfermo, teve um derrame, está todo aleijado, diga assim, Jesus, é verdade o que este homem está dizendo? Se é, toca em mim. Ele vai tocar em você. É o que você ouviu, agora mesmo. Eu fiquei curado daqueles derrames. Era uma dor terrível. Eu tinha a impressão que o tampo da minha cabeça ia sair fora. E agora, já passaram seis anos, nunca mais houve problema nenhum, a minha pressão normal. Mas agora estou em Belém do Pará. Eu moro em Porto Alegre. Estou em Belém do Pará. Quando, seis horas da manhã, comecei a sentir aquela dor no peito. Para mim, dor no peito na cabeça, eu entendo de medicina. Foi por isso que, ao deslizar da cama e começar a orar, eu disse, senhor, aqui não. Por quê? Porque estava longe de casa. Em casa, tinha assistência médica, carinho da família. Eu disse, senhor, tem misericórdia de mim. E comecei a orar, e a dor apertando. Comecei a orar, orar, estende a tua mão e reprende essa enfermidade. Agora, o senhor e a senhora que estão me ouvindo, possivelmente, devem ter pensado assim. E por que que não pediu socorro naquela casa? É o seguinte, na semana anterior, eu tinha feito uma semana de conferência junto com um colega, um homem muito conhecido pelo Brasil afora, um israelita, cristão, o pastor Alberto Toledo Aleva. Pregava uma noite, ele pregava outra noite. E nós tínhamos combinado, de aquela semana, em Belém do Pará, era a inauguração de um templo e consagração de um pastor, para cuidar daquele trabalho, que íamos falar sobre o poder de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, as manifestações gloriosas da igreja no passado, da igreja através dos séculos e da igreja do século XX. É isso que você ouviu mesmo. A poder para a igreja. É que, infelizmente, as denominações estão de férias no sentido espiritual. Com urgência nós temos que voltar para as manifestações do poder do Espírito Santo, como houve no primeiro, segundo e terceiro século. Era isso que eu tinha falado durante aquela semana. E quem me conhece, aqui em São Paulo, tantas pessoas me conhecem, eu sempre prego que Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e voltará com poder e grande glória. Agora imagina os senhores. Durante sete dias eu estou batendo nessa tecla, Jesus cura, Jesus cura. Na próxima semana eu sou o primeiro a correr e bater no hospital pedindo socorro. Note bem, graças te dou, Senhor Deus, pelos médicos. Graças te dou, Senhor Deus, pelos hospitais. Agora fique no meu lugar. Eu tinha falado que Jesus Cristo cura, agora sou o primeiro a pedir socorro. E talvez você até vai rir, quando eu estou orando, se o Jesus não ficar bem, não é para mim, é para ti. E eu disse que tu curas, agora eu vou no hospital pedir socorro. Então, se eu tenho que pedir socorro, peço para ti, Senhor, estende a tua mão, tira essa dor. E por incrível que pareça, a dor aliviou de uma maneira que eu fiquei até com coragem de fazer a barba, tomar o meu banho. Só interessante que a mão esquerda estava meio adormecida, fiz a barba só com a mão direita. Aí a dor voltou novamente. Aquela manhã foi uma coisa tremenda. retornava a dor e eu ia para o joelho, orava, lia a Bíblia, a palavra de Deus. A dor aliviava, voltava novamente. Quando chegou por volta do meio-dia, batendo suavemente na porta, como foi difícil eu sair da cama e ir abrir aquela porta. Só pela misericórdia de Deus mesmo. Quando abri a porta, aquele casal tão gentil, tão querido, que estavam me hospedando, aquela senhora tão agradável, ela disse assim, surpresa, surpresa. E eu disse, surpresa em que sentido? Ah, eu e o meu marido convidamos os seus amigos, seus conhecidos, e estamos oferecendo um almoço em suma homenagem. Lá na sala está repleto de seus amigos. E me convidaram para ir até a sala participar daquele verdadeiro banquete. Ora, só eu sabia a minha situação, só eu sabia a dor no peito, só eu sabia que parecia que o coração de vez em quando estava aquela disparada. Mas se eu vou me queixar, imediatamente me levariam para o hospital. E eu não queria isso. E fomos até a sala, e aquela senhora bateu palmas e disse, meus irmãos, meus amigos, o pastor João está aqui, ele vai pedir a benção. É o que você ouviu, eu estava precisando de uma benção. E ela estava dizendo que eu ia pedir uma benção. Então, eu procurei sentar-me, porque estava bem tonto, é o que você ouviu, estava bem tonto mesmo. E aqueles pastores com as suas esposas, estavam conversando, aquela senhora bateu palma, todos vieram para a mesa. Eu creio que todos estavam com fome, olharam assim para mim. E eu fiz uma oração. Agora, imagine você o tipo de oração. Mais ou menos assim. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço uma benção sobre esses alimentos. Amém. No Rio Grande do Sul, nós costumamos chamar que isso é oração de fome. Eu não estava com fome, não. É que a dor estava vindo de uma maneira tremenda. Eu, com receio de haver alguma coisa para desagradar a todos, que ali estavam com uma finalidade agradável, de participar daquele almoço. Eu fiz aquela oração rápida e todos começaram, imediatamente, servir. E estava à minha direita, uma senhora muito querida da minha família, a irmã Antarina Guimarães, que é mãe do meu atual pastor, pastor Gessé Guimarães, ali na cidade de Porto Alegre. Ela estava lá em Belém do Pará. E eu disse, se a irmã Antarina, a senhora me permite, eu vou me retirar. E ela disse, tudo bem? Tudo bem. Me retirei assim, talvez eu dei uns três ou quatro passos, quando colocaram a mão no meu ombro. E eu olhei, era o pastor Alberto Toledo Alevo, o israelita, que aquela tarde, logo após o meio-dia, ia viajar para São Luís, no Maranhão. Ele e a sua digníssima esposa, a irmã Helena, um casal muito querido, muito consagrado. Tive a honra de consagrar esse casal, há uns anos atrás, e eles têm dado um bom testemunho pelo Brasil e fora do Brasil. E ele disse assim, pastor João, é a primeira vez que eu vou viajar sozinho, porque o estágio dele foi cinco anos ao meu lado, aprendendo, tudo a respeito policial mesmo, e era a primeira vez que ele ia viajar. Eu preciso de uma benção. Você está ouvindo? Eu precisava dessa benção, estava ele dizendo, eu preciso dessa benção. Eu não ia me queixar, estendi a mão, apertei a mão dele e disse, pastor Alberto, que Deus ricamente te abençoe. E segui à frente. Ele estava desejoso, como um homem pentecostal, que o senhor me tomasse pelo poder do Espírito e desse um recado, o senhor vai fazer isso contigo, assim como você está acostumado na sua igreja. Eu que disse, Jesus fala na sua igreja, ou Jesus é histórico. não, graças a Deus, ele fala, ele está vivo, à direita de Deus Pai, e quando nós damos a oportunidade, ele fala, era isso que ele queria ouvir, mas eu estava me sentindo muito mal. foi para o quarto, fechei a porta e me deitei. No momento que eu me deitei, piorou a dor, parece que o coração vinha para a cabeça. e eu fiquei ali, senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, e esse tem misericórdia, levou mais ou menos umas três horas. Por volta das quatro horas, bateram na porta. só Deus sabe como foi difícil eu levantar, segurando nas paredes, fui até a porta, e abri. E aquele casal entrou. E não dá para enganar nenhuma senhora. Ela disse, você está em jejum e oração? Sabe, eu gostaria de continuar isto, gostaria de dizer alguma coisa para os irmãos? É, eu tenho certeza, eu estou aqui também absorto, o pastor João Carlos está falando, ele até, não tem nem vontade de falar, quero ouvir também, pastor. Na verdade, essa experiência eu já ouvi umas três ou quatro vezes, mas é alguma coisa tão tremenda, irmãos, porque quem conhece o pastor João Carlos, quem sabe da integridade que esse homem tem, ele não mente, ele é detalhista, porque as coisas aconteceram exatamente assim. E na verdade, essa experiência dele só nos leva a entender que o nosso Deus é um Deus que está muito próximo, que pode fazer todas as coisas, inclusive, trazer de volta a vida, porque tem um ditado que diz assim, para tudo na vida tem jeito, menos para a morte, mas para o crente, pastor, até a morte tem jeito. Então, você que está aí, eu sinto a unção do Espírito aqui nesse estúdio, eu sei que ela está entrando também na sua casa, você possa receber isso, porque Deus tem coisas gloriosas para fazer, você não está simplesmente ouvindo um testemunho, mas você está ouvindo uma palavra de Deus para a tua vida, para levantar você que está triste, que está abatido, que está sem esperança, você que é um crente que está perdendo a fé, que está achando que Deus está distante, olha, você está recebendo uma palavra tremenda aqui de um homem que experimentou aquilo que Jesus fez na vida dele e que falou com ele ainda, isso que é o mais lindo. Então, pastor, continua falando, se eu não estou falando nada é que eu estou bebendo aqui da palavra. É uma alegria muito grande ouvir essas palavras do nobre colega que aqui ama muito, não é? Você sabe que você é como um filho do coração, não é? Aquela senhora, a irmã Jane e seu esposo me fizeram uma pergunta aí, note bem, crente que é crente ou melhor, cristão que é autêntico não pode mentir. e aquela senhora disse, pastor João, o senhor está fazendo jejum e oração? Eu disse, por quê? Porque as empregadas que trabalham na cozinha disseram que hoje o senhor não tomou café, não comeu nada e na mesa eu reparei que o senhor também não comeu nada. Ora, imagina só, que senhora esperta, não é? Eu não podia mentir, se eu digo, é isso ou aquilo, então o que é que eu fiz? Eu disse, não sendo, é, porque de fato eu não estava fazendo jejum e oração, é porque eu estava me sentindo mal, não tinha comido nada, mas estava orando, então não sendo, é. Foi quando aquela senhora entrou no quarto com o esposo, disse, nós vamos te levar para o hospital. Mas antes do hospital, eu quero pedir ao pastor João Carlos que faça uma oração por você, eu quero que você entre nesse espírito, que você coloque a mão no seu coração, dizendo, Deus, essa palavra é para mim, essa oração é para mim. Pastor, abençoa o povo. Você está vendo esta mão? Vamos fazer um ponto de contato? É isso por fé, hein? Você está enfermo? Coloque a sua mão na minha mão. Senhor Jesus, neste exato momento eu te peço, toca, toca com o teu poder e a tua misericórdia, Amém. E no nome que é sobre todo nome, esse nome é o nome de Jesus, eu reprendo todo espírito de enfermidade e a bênção da saúde e da prosperidade vindo de Cristo. Entre nesse lar, Amém, e nessa família. Amém, Amém, Amém. Nós terminamos o programa de ontem quando o pastor João Carlos disse que ele estava passando mal e que de repente ele ao sair do quarto ele encontrou a irmã e a irmã percebeu que ele estava mal e eles foram para o hospital. E daí, pastor, o que aconteceu a partir do hospital? Ela não disse que eu fui para o hospital. iríamos para o hospital. Ela sugeriu uma família muito rica, ela bateu a porta juntamente com seu esposo porque ficaram preocupados porque eu não tinha comido nada de manhã e não tinha comido nada no meio dia porque ela sabia muito bem que esse gaúcho é bom de garfo, e eu não comi nada. Ele deve estar em jejum em oração. Mas quando ela bateu na porta e eu disse que foi com sacrifício que eu saí da cama para abrir e eu disse que mulher é algo muito esperto porque ela olhou assim e imediatamente ela notou que alguma coisa estava errada. Ela perguntou se eu estava em jejum e ela disse que não não sendo era e ela disse você está ligeiramente arrocheado. E já entrou no quarto junto com o esposo me fizeram sentar assim numa poltrona como essa colocaram dois travesseiros eu reclinei a cabeça já tenho por hábito sempre quando sento cruzar as pernas e ficar bem à vontade assim como você estava. e fiquei assim acomodado com os braços nas laterais e aquela senhora começou juntamente com seu esposo tentar me convencer de eu ir fazer um exame no hospital. E eu disse eu prefiro outra coisa que vocês telefone para uma das companhias aéreas eu quero ir imediatamente de volta para Porto Alegre. Note bem eu creio que aquele casal foram ao telefone porque são crentes são leais e crente não precisa mentir. Mas antes de saírem do quarto eles não me deixaram sozinho não. Ficou uma senhora uma jovem senhora de família israelita uma verdadeira profetisa de maçônia e ficou um jovem evangelista aliás ainda não era evangelista hoje ele é evangelista Gidolfo. O rapaz ficou no meu lado esquerdo segurou o meu braço esquerdo aquela jovem senhora segurou o braço direito e começaram a orar por mim mas intensamente Jesus tem misericórdia tem o servo e tal e o casal foram ao telefone não demorou muito eles retornaram e aquela senhora disse olha isso era uma quarta-feira até sábado não tem um único lugar nem para o Rio nem São Paulo e Porto Alegre nem pensando a noite de sábado talvez se consiga numa das companhias aérea mas até o Rio não sabemos se vai haver para o soco eu vou chamar o médico da família não faça isso e tal vai passar o que eu estou sentindo vai passar é aquilo que eu disse eu não queria ontem eu falei que eu não queria ir para o hospital durante a semana eu tinha dito que Jesus cura agora eu vou pedir socorro né graças eu dou pelos hospitais e pelos médicos e por falar em médicos há dois dias atrás aqui na cidade de São Paulo eu estive numa casa muito gostosa aquela reunião o colega estava também né nomes e negócios e estava ali um médico de nome doutor Luiz Luiz e quando terminamos de falar sobre tudo que dizia respeito a obra de Deus que está com a palavra você e seu irmão né foi nos oferecido uma mesa muito farta com coisas gostosas de colocar água na boca mesmo né e eu achei interessante que o doutor Luiz não me largou mais ficou em cima quando soube que eu tinha tido uma parada cardíaca de 30 minutos né e ele disse ô pastor eu quero saber disso direitinho porque eu sou médico desta área cardiologista cardiologista e etc e muitas pessoas tem tido parada de dois três minutos e ele contou algumas coisas ali impressionantes que conto quando voltam que viram e os que viram a glória de Deus ficaram aborrecidos que voltaram agora os outros que não contam nada ficaram satisfeitos que voltaram então é sinal que andar em algum lugar inadequado que durante essa semana eu vou ter oportunidade de contar e digo não vá perder o próximo programa pois ontem eu disse que aquela senhora aquele senhor queriam me levar para o hospital já que eu não quis ela disse vou chamar doutor Paulo que era médico e até o dia de hoje médico da família um amigo um grande amigo um homem olha até eu vou dizer um homem segundo o coração de Deus verdadeiro José de Arimateia amigo do evangelho mas nesse momento que está aquela senhora e aquele rapaz orando a dona da casa veio por trás colocou a mão na minha cabeça e numa devoção tremenda começou a orar Jesus tem misericórdia até o céu aquele homem multimilionário esqueceu que era rico e ajoelhou-se e me segurou assim nas pernas e começou a orar você vai rir agora era oração aqui oração nas pernas oração aqui sabe que isso funciona hein era uma paz tremenda embora a dor incomodava mas o meu corpo foi inundado de uma paz aí esse jovem que me chamava e me chama ainda de tio disse tio o senhor como é que está ele disse com Jesus tudo bem é nesse momento que eu senti como uma coisa se fosse uma uma água muito gelada que vinha me subindo pelas pernas já disse que eu quis descruzar as pernas e não consegui da cabeça que vai o comando na verdade você quer levantar o braço esquerdo da cabeça pra direita experimente quem é que manda cabeça mas eu dei a ordem para movimentar as pernas e da cintura pra baixo não havia comando nenhum eu confesso assustado não fiquei mas fiquei assim ainda disse para o rapaz interessante parece que até a cintura estou mergulhado numa água muito fria e ainda ele me disse está doendo eu disse não é até que é gostoso por onde essa água e vem subindo é nesse exato momento que lá na sala onde na hora do meio dia houve aquele suculento almoço que eu não comi nada um grupo de trinta senhoras é o que você ouviu trinta senhoras imagina só de quatro denominações sabe que o diabo não gosta disso é o que você ouviu satanás quer que as igrejas vivem brigando é que as denominações brigam qualquer coisa está sempre disposto a criar caso infelizmente tem pessoas que se descuidam e entram na do cretino do diabo que ficou um conselho para você não entre em conversas fiadas seja amigo do seu irmão amém não importa a denominação olha lá eu estou de volta porque trinta mulheres de quatro denominações ó um dois três quatro é quatro só não vou dar o nome das denominações para não fazer propaganda para ninguém eram denominações que pregam que Jesus Cristo é o senhor que Jesus Cristo é o caminho a verdade é a vida e note bem se aquelas irmãs não estivessem acostumadas a orarem juntos não teria acontecido o que aconteceu mas como elas já estavam acostumadas a orarem juntos o que elas estavam fazendo naquela casa é um departamento feminino que há em Belém do Pará vão pelas vilas pobres verificar a necessidade das pessoas aquelas senhoras ricas do dinheiro do seu bolso não da igreja costuram roupinhas mas iniciam a reunião cantando disse na casa de fulano está faltando feijão está faltando arroz está faltando faz aquela lista e depois durante a semana vão distribuir pelo menos faziam isso espero que continuem fazendo e se São Paulo não tem trato de fazer porque São Paulo tem muito mais possibilidade é isso que você ouve e elas iniciavam a reunião com uma leitura da palavra de Deus e depois cantando corinthus e é naquele exato momento que eu estou sentindo uma dor tremenda aqui no peito está aquela senhora aqui aquele jovem a dona da casa e o seu marido orando por mim aquelas senhoras estão cantando elas não estão sabendo o que está acontecendo lá no quarto começo a cantar que coisa linda que coisa gostosa aqueles corinhos é o que você está ouvindo eu tinha a impressão que era como raios de luz que me atravessavam o corpo como um bálsamo uma paz invadia a minha alma invadia o meu coração embora a dor estava incomodando mas era um alívio ouvir aquelas senhoras cantando aí a senhora dona da casa que estava por trás de mim orando ao ouvir as senhoras cantarem aí é que ela lembrou-se que tinha gente na sala que naquela quarta-feira a reunião era na casa dela porque cada quarta-feira era na casa de uma essa parte ela é que conta que ela saiu porque ela estava por trás a porta assim eu nem vi ela saiu e foi lá na sala e disse irmãs, irmãs pastor João Carlos não está se sentindo bem ela usou essa expressão e teimosamente não quer ir para o hospital nem que chamemos o médico da família eu já não sei o que eu vou fazer nós estamos orando diz ela que naquele instante as irmãs pararam de cantar e num impulso único quiseram ir até o quarto é aí que aconteceu uma coisa importante estava junto com aquelas trinta senhoras uma jovem que nada tinha que ver com aquela programação dela havia chegado lá uma jovem médica é o que você ouviu uma jovem médica e por falar nisso vamos orar é? orar senhor Jesus encontra todos os médicos no Brasil amém principalmente os médicos jovens como aquela doutora tão querida onde ela estiver nesse momento enche ela da tua presença do teu espírito senhor é a doutora Helda enche ela da tua graça amém sabe por que? aquela jovem médica fazia apenas dois anos é o que você está vendo dois anos que tinha se convertido mas ela veio para os braços de Jesus com uma sede uma fome da verdade e é liderou de presente uma bíblia e aconselhar e um bom conselho você é nova na fé lê o novo testamento e ela deu de cara com um versículo bíblico a respeito do amor de Deus é João 1316 e continuou lendo e o que mais lhe chamou atenção é que havia um evangelista doutor Lucas médico ah mas ela foi para o joelho e começou Jesus eu quero tudo que o doutor Lucas teve no passado sabe e o senhor que não não é mesquinho é o que você ouviu Jesus não é mesquinho não encheu aquela jovem médica com dons espirituais eu acho que dava para falar dois programas a respeito daquela menina não e ela imediatamente quando ouviu dizer que eu não estava se sentindo bem disse minhas irmãs minhas irmãs o que vocês podem fazer bem é orar é orar aqui se é que ele não está se sentindo bem se vão todos lá para o quarto ele precisa de oxigênio etc isso ela me contou depois então eu quero contar o que a doutora Helda me contou depois ela conseguiu fazer com que as irmãs fossem para o joelho é o que você ouviu de joelho é melhor é todas as vezes que você quiser alguma coisa dobra os joelhos e fala com Deus através de Jesus diz ela que veio até o quarto quando ela vinha vindo pelo corredor ela vinha orando ela tinha sido batizada no Espírito Santo é o que você ouviu Jesus batiza no Espírito Santo todas as denominações é necessário que seja sabe o que? carne você é carne tem certeza? então Jesus quer te batizar com o Espírito Santo é aquela médica cheia do Espírito Santo veio orando orando e começou a orar em línguas é isso mesmo que você ouviu em línguas línguas celestiais ela tinha recebido o dom da interpretação você não tem? peça que Jesus vai te dar porque as vezes eu encontro pessoas ai fui batizado há 10, 15, 20 anos e só fala em língua e não sabe o que está falando peça que o Senhor te dará entendimento e ela falou em línguas olha lá dois anos dois anos de crente falou em línguas e quando interpretou era o Senhor falando o Senhor disse minha serva eu tomei o meu servo como médica não tens mais nada a fazer isso foi as palavras dela quando ela chegou no quarto é essa cabeça que você está vendo aqui cheia de saúde estava pendida para o lado então deixa eu contar agora a minha parte quando a irmã foi lá dentro pedir socorro eu senti aquela aquele gelo que vinha vindo bem na minha frente estava aquela enorme janela mês de agosto aqui no sul é inverno lá em Belém do Pará é verão o sol entrava forte pela janela estava aberta e repentinamente eu com os olhos bem abertos tenho certeza tudo ficou escuro você ouviu bem não é esse escuro que você está pensando é muito mais escuro não é exagero multiplique por cem esse escuro que você está pensando tudo era escuro é quis me mexer não consegui quis falar não consegui mas bem não me mexia não falava e não via mas em compensação você está vendo você está vendo os outros sentidos que faltaram parece que aguçou pastor o senhor acha que esse ouvido essa audição ela era física ou o senhor já estava saindo do corpo e espiritualmente estava física ainda era física ainda não estava totalmente o espírito não tinha saído o espírito não tinha saído do meu corpo então já estava numa coma por exemplo mas era isso que eu ia tocar no assunto eu quero chamar a atenção a você se um dia algum parente amigo conhecido ou irmão na fé estiver na UTI em estado de coma só vá visitar você ouviu bem se você tiver plena certeza que não vai desculpa a expressão fazer bobagem é isso que você ouviu se você for visitar a pessoa se parar a chorar no ouvido a pessoa olha lá o pessoal não vê o pessoal não fala mas escuta muito bem você deixa a pessoa numa situação crítica eu estive em estado de coma e eu ouvia claramente quando a médica entrou quando depois o médico entrou e os dois fizeram de tudo você é médico imagina o que eles devem ter feito mas o coração estava parado mesmo cabeça pendida para o lado esquerdo é nesse exato momento que eu senti que algo saia de dentro de mim quando ele fala de sair de mim é aí que vai começar a experiência verdadeira na outra dimensão que é a dimensão do espírito que você meu querido você pensa que existe só esse mundo que você toca que você vê não aquilo que você não vê é muito mais real do que você vê porque é eterno eu estava falando a respeito quando uma pessoa fica em estado de coma e você vai ao hospital visitar só vá se você tiver absoluta certeza que vai chegar e vai levar uma palavra de estímulo digamos a igreja está intercedendo por você a igreja está orando nós estamos com esperança de grande vitória não vá começar a chorar no ouvido da pessoa em estado de coma que você deixa a pessoa em desespero eu estive em estado de coma momentâneo né e depois eu senti que de dentro de mim é o que você está vendo e ouvindo de dentro de mim saia e sai para cima dentro do meu corpo e dentro do seu corpo existe uma pessoa distinta é o que você ouviu nós temos um corpo matéria palpável nós temos nós temos a alma e nós temos o espírito sopro divino pois bem por causa do espírito que Jesus veio a este mundo viu dar a sua vida em resgate em resgate da nossa parte espiritual muitas vezes eu preguei e eu estou observando que nós estamos falando muito alguém que morreu e ressuscitou eu com devido respeito ao nobre colega e a todos os colegas que estão me ouvindo e mesmo a bíblia fala em morte não tenho a menor dúvida mas depois da minha experiência eu cheguei a seguinte conclusão se você não crer problema seu mais cedo ou mais tarde você não veio para a semente quando você passar você vai ver realmente que eu tinha absoluta certeza no que vou dizer crente ou melhor autêntico cristão de acordo com a bíblia não morre não é o que você ouviu é transferido e promovido em glória quer crer creia se não quer o que eu vou fazer é a experiência que eu tive eu senti que saiu de dentro de mim é saiu algo daqui de dentro digamos assim como uma espada tira a espada fica uma bainha saiu para cima só que o que nós temos dentro de nós é um corpo que não está mais sujeito a lei da gravidade para você ter uma leve ideia você lembra se que agora quando completou parece que 25 anos que os estados unidos mandaram os astronautas na lua quando os astronautas caminhavam na lua assim se dava um passo mais forte eles flutuavam lembra-se pois bem quando você se libertar desta este corpo eu costumo dizer desta carcaça você vai flutuar eu flutuei no quarto estavam os dois médicos estavam aquelas quatro pessoas o senhor via tudo 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 é interessante colega aqui não tem mais parede e através das paredes tudo eu via o grupo das trinta senhoras orando é difícil poder explicar não há um vocábulo que possa expressar com exatidão somente quando você passar espero que quando você passar esteja do lado certo mais adiante você vai entender o que é o lado lado certo e o lado errado deu pra entender? depois você vai entender preste bem atenção quando o corpo ficou sem vida a parte espiritual saiu flutuei assim no quarto note bem consciência nítida ouviu bem? o corpo espiritual tem consciência nítida o que eu quero dizer? eu sabia que tinha sido um pregador da palavra segundo nada me acusava não fiquei com medo sentia sim uma expansão de glória não sei o que você vai pensar eu via as pessoas porém eles não podiam me ver na dimensão espiritual era tão nítido que a minha impressão é que eu podia dizer oh deixa esse corpo aí eu estou livre não tenho mais dor oh como eu estou flutuando aleluia que experiência maravilhosa que paz sabe o que é paz? não, não sabe só quando você passa aliás se passar tendo a cobertura do sangue de Jesus não vai esquecer isso o sangue de Jesus pois bem é nesse exato momento que eu vejo ali os médicos as pessoas em volta e eu tive a impressão que eu podia dizer olha não mexe mais aí está tudo bem mas é nesse momento que eu disse para aí eu estou num corpo em outra dimensão eu costumo fazer com a boca um ruído que principalmente as crianças gostam começam até a rir quando eu estou fazendo as conferências nesse exato momento quando eu estava olhando ali as pessoas foi eu fui sugado para dentro de uma área muito escura é escuro mesmo hoje eu sei que é um túnel na época eu não sabia eu entrei nessa área escura numa velocidade tremenda eu disse e quero repetir durante todo o tempo consciência espiritual nítida eu sabia chamava João Carlos que era pregador do evangelho nada me acusava eu me lembrava da minha família dos meus amigos era como se continuasse a vida aliás estava continuando mesmo só que eu não podia entender uma coisa eu sempre pregara o crente quando morre bom primeira coisa eu não estou me sentindo morto segundo o crente quando morre entra num mundo de luz eu estava em trevas em nenhum momento eu tive receio tive medo hoje eu sei que os anjos do senhor me acompanhavam o senhor é que não permitiu que eu visse para que eu pudesse sentir exatamente tudo que ele queria que eu sentisse as reações já estavam nos seus planos o meu retorno isso não tem a menor dúvida em dado momento eu estou viajando eu não sabia se viajava assim ou deitado porque não tinha um ponto de referência eu sabia que estava viajando uma velocidade muito grande eu disse Jesus esse nome é glorioso é? amém repita aí Jesus esse Jesus é tremendo eu disse Jesus eu sempre preguei que crente quando morre entra num mundo de luz o que eu estou fazendo aqui nessas trevas quando eu disse isso a velocidade parece que treplicou por três vezes eu disse Jesus na terceira vez a aceleração era muito grande é aí que eu vejo ao longe note bem eu vejo ao longe você tem o dedo indicador tem o polegar então junte os dois você vai ter com exatidão o tamanho da rodinha que a distância eu via era como se fosse um gigantesco pano de veludo negro e que um pintor tivesse molhado um pincel numa tinta branca opaca isso é que não tinha brilho e tivesse feito aquela pequena rodinha eu agora tinha um ponto de referência eu estava viajando em direção àquele ponto branco aquela rodinha branca que quanto mais perto ela ia ficando maior maior até que ficou um enorme círculo branco note bem não refletia luz era um ponto branco daquela escuridão a impressão que eu tinha quando chegasse perto eu ia me chocar mas no terreno de cá seria assim terreno humano carnal terreno do lado de lá não é outra dimensão quando cheguei perto parou brusco dá pra entender bruscamente suave eu não tenho como dizer parou assim uma coisa e pela primeira vez eu ouvi vozes é o que você está ouvindo era era como uma multidão você pensa assim olha não é exagero hein é 30 milhões de pessoas não estou dizendo que era 30 milhões só tem uma ideia cantando cantando afinadíssimo um coral em voz é isso que eu estou ouvindo muito instrumento olha o que Apocalipse fala não é 1% eu não estou eu não estou dizendo heresia não se você ficar aborrecido achar que é heresia Jesus dá a graça de um dia ele ver isto só que ele vai ver subindo não descendo aliás aliás pastor o próprio apóstolo João diz que se fosse ser escrito tudo que Jesus fez não seriam livros do mundo inteiro que não poderiam então as revelações de Deus tem muitas coisas que não estão a não ser que o teu Deus seja mesquinho meu não ou pequenininho meu Deus é grandiosíssimo aleluia é o teu então está tudo certo você tem uma bíblia tem então procure a sua é essa mesmo essa que está na estante há tanto tempo de férias tira ela daí eu vou ler um versículo para que você possa entender o que eu vou dizer daqui a pouquinho diz assim o nosso querido irmão apóstolo João o jovenzinho dos doze apóstolos ele diz assim na sua primeira epístola é bem lá no fim da bíblia no capítulo 3 ele diz assim vede que grande amor nos tem concedido o pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus por essa razão o mundo não nos conhece porquanto não o conheceu a ele mesmo amados olha o versículo 2 agora somos quem? nós filhos de Deus e ainda oh glória aleluia não se manifestou o que havemos de ser sabemos que quando ele ele Jesus se manifestar seremos semelhantes a ele aleluia só por isso você não interessa a denominação é para ter dado um tremendo aleluia seremos semelhante a ele porque havemos de velo velo como ele é aleluia sabe eu ouvi aquelas vozes de honra glória louvor ao que venceu ao cordeiro de Deus você sabe quem é o cordeiro de Deus Jesus Cristo Nazaré eu estou ouvindo isso e eu pude notar uma coisa aqui está aquela enorme roda branca aquele círculo branco abaixo do círculo branco como se fosse um oito hein há outro círculo idêntico de cima no tamanho porém este branco o de baixo tão negro tão escuro que ele é mais escuro do que o próprio túnel você já viu que a cor preta cor negra há uma sequência de tonalidades então é um escuro cem vezes mais escuro do que o próprio túnel que já é escuro é isso que eu chamo a atenção fica firme na fé em Jesus Cristo de Nazaré para que não venhas ter que descer por esse círculo negro para o abismo eu fui ó novamente sugado para trás daquele círculo branco do outro lado era como se fosse um túnel de cristal eu não estou dizendo que era de cristal era como se fosse e uma claridade tão intensa eu não estou exagerando em nada estou sendo até bem modesto a claridade tão intensa mas tão intensa que o sol na hora do meio dia naquele momento que o sol está com todos a sua força e seu brilho seria trevas perto da claridade daquele túnel aleluia e eu fui sugado algo me sugava e algo me empurrava agora eu vou te explicar sabe quem é que me sugava? o amor de Deus e sabe o que me empurrava? os anjos amém aleluia cheguei no topo e no topo você está preparado para ouvir o que eu vou dizer? estava um jovem aleluia louvado seja o nome do senhor ele apareceu assim para mim se aparecer para você de outra maneira eu tenho que dizer como é que ele apareceu para mim cabelos abaixo dos ombros barba não longa uma barba muito bem cuidada cabelo também muito bem cuidado olhos azuis cabelos castanho de vestido longo transpassado aqui é vestido na eternidade você está preparado? vai usar vestido alguém me disse que era uma túnica me explique túnica e vestido não é a mesma coisa? eu tenho que dizer o que eu vi um vestido vestido longo e um cinto de ouro e ele fez assim sorrindo ele é tão alegre quando ele fez assim eu vi as carteiras de identidade de Jesus os sinais dos cravos alguém disse que não crê nisso porque se tem médicos aqui na terra que podem fazer operações mas a bíblia diz que vão ver os sinais vão ver onde transpassou a lança então Jesus não fez nenhuma operação plástica não ele tem os sinais sinais que ele sofreu pelo meu pecado pelo teu pecado então ele me segurou pelas mãos e disse assim meu amigo combateste o bom combate acabaste a tua carreira na terra agora vem aqui no paraíso do cristão aguardar o arrebatamento aleluia da minha igreja que está por dias Deus não é dias dentro desta máquina chamada relógio é dias Deus ele muito alegre é um luxo Jesus tem um luxo naquele vestido totalmente bordado a ouro e pedras preciosas é o que você ouviu agora se você não quiser isso tem um outro lugar um outro lugar não tem luxo depois possivelmente amanhã eu vou contar o outro lugar eu não gostaria de contar isso mas entrei numa grande sala totalmente acarpetada a continuação dessa história verídica é uma continuação muito palpitante é uma experiência maravilhosa que edifica a nossa vida a nossa alma eu quero dizer para você meu querido você talvez você não seja ainda um crente um cristão seja amigo do evangelho mas isso não basta a palavra de Deus deixa muito claro que o único caminho para Jesus não é uma religião não é uma filosofia e não é tampouco fazer o bem ou fazer o mal mas é entregar a vida para o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador aleluia então você querido que está em casa você que já tem a Jesus que você possa dizer hoje nesta manhã Senhor eu quero reiterar eu quero reiterar a aliança que eu tenho contigo e se você meu querido ainda não tem se você ainda não entregou o seu coração a Jesus que você possa dizer Senhor Jesus dá-me a tua oportunidade eu quero te conhecer mais eu quero convidar o Senhor para entrar no meu coração e ser o meu Salvador para que eu não tenha que entrar neste túnel negro talvez você vai dizer assim pastor mas eu tenho tantos pecados mas eu quero dizer para você querido que aonde abundou o pecado superabundou a graça aleluia Jesus te ama muito além daquilo que você pode pensar e por maiores que sejam os teus pecados as tuas dores as feridas muito maior é o poder dele e o seu amor estava comentando com os senhores e as senhoras a respeito da maneira maravilhosa com que fui recebido no topo daquele túnel que para mim era como se fosse de cristal uma luminosidade muito intensa um jovem estava me aguardando é o que você ouviu um jovem esse jovem é Jesus Cristo de Nazaré do lado de lá não tem nem crianças nem velhos amém você vai gostar agora lá não tem reumatismo glória a Deus sabe que o senhor me segurou pelas mãos é mãos porque você vai ter o corpo e ainda não é o corpo glorificado é um corpo espiritual era um salão totalmente acarpetado um carpete de cor vermelha e totalmente bordado com pedras preciosas pérolas e muito ouro é uma riqueza é uma riqueza que a nossa mente do lado de cá nem de leve podemos pensar de fato você tem uma bíblia veja aí o que Jesus nos fala no capítulo 14 de São João quer ver o que ele diz? vamos dar uma olhadinha pega a sua bíblia e vamos deixar a palavra palavra de Deus falar Jesus diz assim não se turbe o vosso coração você tem coração? então ele está falando para ti não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim disse Jesus na casa de meu pai aleluia há muitas moradas se assim não for eu vou lhe teria dito pois vou preparar-vos lugar e quando eu for quem? Jesus e ele foi mesmo e quando eu for e vos preparar lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo aleluia amém para que onde eu estou estejais vós também infelizmente há muitas pessoas que estão pensando que Jesus vai vir e vai ficar aqui com seu reino para todos sempre não, não, não ele está dizendo que ele ia preparar e assim que preparasse voltaria para buscar os seus para estar com ele você está preparado para subir com Jesus? amém espero que sim porque do contrário bom, nem é bom pensar deixa pra lá se é um problema seu com Deus não é? não tem nada com a sua vida mas é obrigação minha dizer Jesus, Jesus é o caminho a verdade e a vida amém? meu amigo ontem eu disse que entrei naquele salão as paredes assim totalmente forrada eu não quero dizer que seja forrada a seda não peguei com a mão mas a impressão que a gente tem é aquela seda assim bordada é um luxo tremendo porém eu gosto muito de música eu não sei tocar instrumento nenhum e até cantar não sei cantar mas eu gosto de ouvir e ver os outros cantando imediatamente quando fui recebido pelo Senhor Jesus me chamou a atenção aquele coral eu queria ver quem é que estava cantando eu só estava ouvindo eu volto a dizer você no corpo espiritual terá consciência nítida nos aproximamos do outro lado desta sala que é muito grande e há um pórtico circular de ouro de ouro maciço é o que você está ouvindo ouro maciço uma luminosidade tremenda vem deste outro salão e quando eu cheguei junto com Jesus nesse pórtico eu olhei é porque você vai ter os seus sentidos me chamou a atenção de onde vinha aquelas vozes e aquela quantidade enorme de instrumentos você fecha assim os olhos e pense em todo tipo de instrumento que você já teve o privilégio de ver aqui sem exagero multiplique por mil sabe que há instrumentos que eu gostaria de conseguir trazer para nós assim pelo menos a ideia é uma alegria é um gozo mas o que mais chama atenção é aquela quantidade de arpas arpas lógico eu não medi mas a impressão que se tem de mais de dois metros e meio de altura para cada arpa há dois seres celestiais dois anjos tocando alguém de brincadeira porque se tem pessoas que gostam de brincar com coisas santas não brinca com coisas santas eu sempre digo com Deus não se brinca com Jesus não se brinca e com o Espírito Santo nem de leve pense em brincar vai pesar na balança se você tem contado anedotas colocando o nome de Deus o nome de Jesus e o nome do Espírito Santo por amor de Deus não faça mais isso e se fez trate de dobrar os joelhos Jesus perdoa minha ignorância pois bem quando entrei naquele outro salão você já olhou assim num espelho um jogo de espelho que você olha assim que ele vai 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 é aquele salão vai sempre é uma extensão que não dá para a gente observar onde vai terminar eu sei aqui onde começou no pórtico quando a gente passa interessante antes desse portal que eu chamo portal da eternidade porque que eu chamo portal da eternidade antes desse portal eu sabia quem eu era eu tinha sido um pastor lembrado da minha família dos meus irmãos dos meus amigos no que eu passei para o outro lado era como se tivesse pegado uma esponja e limpado o que estava registrado na minha mente espiritual era outra coisa era outro mundo daí está a beleza do paraíso você não lembra mais nada do que está do lado de cá você que é uma irmã em Cristo tão piedosa mas tão preocupada digamos que você tenha não vai ser um pouquinho exagerado você tenha doze filhos seis são filhos maravilhosos que sempre aceitaram o seu bom conselho como uma boa cristã procuram fazer o melhor para lhe agradar e acima de tudo agradar a Deus estas seis pessoas crentes do lado de lá quando eles chegarem você vai reconhecê-los vê-los e reconhecê-los quer crer? acredita se não espere para ver agora os outros seis teimosos que nunca quiseram nada talvez seja o caso seu para aquela mãe para aquele pai nunca existiram porque então não seria céu não seria paraíso já pensou uma mãe lembrando-se o meu filho não, não, não do lado de lá desculpa a expressão não entra imundície deduza como quiser se se ofendeu vá reclamar para Jesus não fui eu que fiz aquilo lá pense num lugar que demônios e o próprio diabo nem chega perto você gostaria de sair de lá? é aí que você vai entender o que aconteceu comigo quando entramos imediatamente eu me virei para o lado direito de onde eu ouvia a música aí é que eu vejo aquelas enormes arpas e dois anjos em cada arpa e alguém brincando comigo essas brincadeiras não? brincadeira de mau gosto e tem escassez de instrumento não tem não é que as arpas as cordas são nesse sentido até 1986 eu não tinha estado visitando o museu imperial em Petrópolis vá um dia lá na sala que pertencia a saudosa princesa Isabel e você vai ver uma arpa lógico ela é pequena que tem as cordas assim porque não sei do lado de lá tem só que gigantesca os anjos desse lado estão tangendo as cordas viradas nesse sentido do lado de cá tangendo deu pra entender? é uma alegria tremenda então há como digamos assim degraus e há um grupo de seres celestiais com o mesmo tipo de vestimenta de Jesus entendeu? aquela roupa aquele vestido branco bordado a ouro pedras preciosas cinto de ouro só que os anjos os cabelos são como cor de ouro como se fosse fios cor de ouro eles não tem barba e são todos jovens assim como 30 anos é assim como Jesus eles são alegres eles cantam e alguém até ficou meio aborrecido quando eu disse que eles cantam e batem palma e se movimentam sabe sabe meu irmão e amigo eu não era muito assim na hora do louvor bater palma e empatia é mais para não perder os amigos mas depois que eu voltei hoje eu bato palma eu glorifico a Deus porque do lado de lá é assim eu vi um lugar que não é assim mas eu não quero ir para aquele a não ser que você queira ir se quiser ir tem um lugar que não bate palma não lovam mas em compensação estão sempre rangendo os dentes possivelmente amanhã eu vou contar essa particularidade que não gostaria de contar mas vamos falar sobre o paraíso que é mais agradável né estou olhando aquela multidão de seres e é como se fosse plataformas assim muito lindo e eles batem palma uns para cá e outros para lá devem entender muito lindo aqui e cantam sabe o que é que eles cantam honra glória louvor ao nome do que venceu o nome que é sobre todo nome e sabe qual é esse nome Jesus aleluia Jesus amém e eles incentivo o cordeiro de Deus é lindo lindo eu fiquei extasiado se aqui na terra quando eu entro numa igreja ou digamos época de natal muito usado lá no Rio Grande do Sul tem duas cidades lá muito bonitas não vou fazer propaganda né mas coral todo o estado se reúne lá e as bandas e é lindo aquilo e eu fico aí extasiado vendo aquilo agora imagina só isso que é os seres terrenos né agora imagine isso na parte celestial angelical aquilo afinadinho aquela multidão que eu não dá pra dizer quantos eram e eu sou aí extasiado já pensou se você estivesse lá nem é bom pensar né é bom demais aleluia louvado seja o nome do senhor e Jesus me bateu assim no ombro e disse olha para o lado de cá quando eu li assim eu pude ver que o chão também é acarpetado e a gente pisa assim aquilo é alto é fofinho de pisar também bordado a ouro pedras preciosas não esqueça é um luxo tremendo só não tem luxo é no Hades mas no paraíso tem amém muito 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 luxo há muita gente que é contra luxo lógico se você está gastando fortunas em luxo não é isso mas os céus e o paraíso bom é a morada do altíssimo não sei o que você pensa de Deus mas o meu Deus mora no local maravilhoso e o filho dele veio a essa terra para te preparar através dele crendo nele aceitando ele invocando ele para um dia ir morar do lado de lá quanto custa? não, não, não não custa nada ele já pagou o preço no alto da cruz amém? é, não, não, não Jesus a gente não compra pelo vil metal ouviu? é por amor e por graça não caia nesta ah, eu vou deixar uma fortuna não, não, não vai deixar uma fortuna para os vivos que, bom deixa pra lá então eu olhei para o outro lado uma multidão que não dava para contar também de vestes brancas não vi nenhum velhinho nenhuma cadeira de rosa nada ninguém de boleta não vi crianças correndo pra lá alguém disse que lá vai haver criança vai haver creche esse não é o paraíso do meu Jesus sabe o espírito tem uma idade única e a idade é a idade padrão o apóstolo Paulo diz até que cheguemos a que? varão? perfeito perfeito aleluia eu estava na semana passada falando numa determinada denominação já fui muito bem tratado maravilhosos irmãos e uma irmã eu gosto das pessoas sinceras pastor o senhor falou falou e eu não vi o irmão dizer que tem mulher lá homem não é aquela multidão homens, mulheres mas como Jesus diz que lá serão como os anjos não gaste a sua mente pensando em homens mulheres o espírito não é nem macho nem fêmea é neutro agora deduza como quiser se tiver desconfiança bom, você não vem para a semente mas hoje ou mais amanhã quando passar os umbrais da eternidade você vai entender como eu pude entender oh glória aleluia sabe os seminários nem de leve toco nesse assunto mas louvado seja o nome do senhor não vou falando mal do seminário não, por favor o senhor abençoa todos os seminários derrama do teu espírito batiza com o espírito santo os reitores diretores professores queima todos no poder do espírito amém isso é bom é gostoso eu desejei coisa boa mas eu olhei assim para aquela multidão eu disse quem são o senhor? ele disse no meio deles é que tu deverias ficar todos os redimidos através dos séculos estão aí mas eles estão conversando o senhor? e ele disse lógico todos se conhecem uma coisa que me intriga o senhor disse para o pastor João Carlos estes são os redimidos e esse é o lugar que você deveria ficar ora se ele é um redimido por que ele não estava lá? ficamos na parte em que o senhor me mostrou a grande multidão depois de eu ter ficado maravilhado com a quantidade de seres celestiais naquele gigantesco coral eu gostaria que você pensasse assim numa festa mas aquelas tremendas festas santas festas em que o povo amigo se encontra e de um lado do salão estão ali pessoas cantando louvando o nome que é sobretudo o nome esse nome é o nome de Jesus foi o que eu vi do lado de lá é uma alegria que o vocábulo alegria não expressa realmente o que te aguarda do lado de lá nos aguarda do lado de lá aleluia louvado seja o nome do senhor e a coisa que me chamou muito a atenção foi que naquela multidão eu podia ver não contei lógico mas assim grupo 100 200 ou mais assim não é que haja acepção de pessoa não se trata disso não dá para um milhão 100 milhões de pessoas conversando todo ao mesmo tempo mas é blocos conversando isso me chamou a atenção senhores são todos jovens e estão conversando desculpa a expressão um bom bate-papo não sei se os paulistas usam esse termo né aquela conversa amigável ele disse aqui todos os redimidos se conhecem e quando chega um novo os outros apresentam mas como o senhor que funciona isso na dimensão espiritual redimido conhece o redimido mas bem não é aquela história de dizer e fulano ninguém lembra assim porém quando se encontra aquela atmosfera espiritual olha aqui tem uma ideia já leu na bíblia principalmente em matéria quando jesus dos doze apóstolos colhe três pedro tiago e joão e sobem para a montanha e lá jesus é transfigurado aparece dois personagens e note bem eles não mostraram a carteira de identidade eu sou moisés eu sou elias mas quando eles olharam mas quando eles olharam mas eles não nenhum dos três apóstolos tinham conhecido nem moisés nem elias e nem havia fotografia na época como é que eles conheceram é no sentido espiritual deram de cara e viram que era moisés e elias além disso a conversa agradável que os dois estavam tendo com jesus lembra-se disso pois bem tem uma pálida ideia do que realmente é do lado de lá todos conversando e jesus foi além ele disse no meio dessa multidão duas pessoas muito queridas teus pais estão lá isso nunca tive dúvida que eles estavam lá lógico eles estão lá continuam lá não demora muito eles vêm com o mestre quando o mestre vier a essa terra tirar a igreja gloriosa você pertence a igreja gloriosa eu não perguntei denominação eu digo a igreja gloriosa que a pedra fundamental é jesus christ amém glória a deus pois bem o senhor me mostrou e nisto ele olhou em direção de lá pra cá olhando para aquele pórtico que eu chamo o portal da eternidade ele não me disse que é o portal da eternidade eu que chamo porque depois daquele pórtico nós não nos lembramos de nada da terra preste bem atenção o que aconteceu ele olhou assim e disse vai ter que voltar agora embora eu não me lembrava nada 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 digamos de negativo mas aquela história de dizer vai voltar você gostaria de voltar de um lugar onde sua goza alegria satisfação eu creio que você não gostaria de sair dali não é verdade pois bem foi o que eu senti e o senhor disse vai voltar tem um plano na tua vida por um período ele não me disse quanto tempo que vai dar o teu testemunho note bem ele não disse vai dar o teu tristemunho há muita gente por aí dando tristemunho ele disse vai dar o teu testemunho e me levou de volta para aquela antessala e na antessala chegamos junto daquele túnel que eu disse na primeira oportunidade que era como se fosse de cristal e olhando de lá para cá note bem quero deixar bem claro ninguém neste exato momento que está do lado de lá está debruçado olhando para cá isso é perder tempo olhar para este vale de sombra e de dor que é a terra mas ele me mostrou eu vou te mostrar porque tu vai voltar e muitos vão querer saber então verifica bem o que eu vou te mostrar sabe o que ele me mostrou? olhando de lá porque Jesus está te vendo agora não somente te vendo como ele sabe o que estás pensando e o que estás arrasoando se é que tu tem coração arrasoando no coração mas existe isso depois você dá uma olhadinha no capítulo 2 de Marcos quando ele curou o paralítico primeiro ele disse perdoado estão os teus pecados e os doutores em teologia grandes entendidos em teologia fariseus saduceus começaram criticar eles sabiam o poder de Jesus eles não criticaram Jesus aqui na mente ele diz assim por que arrasoais isso é aqui no coração então eu sempre digo coração e mente e lápis tem que ter uma sintonia que você não adianta falar uma coisa pensar outra e arrasoar outra Jesus está vendo está vendo mesmo o que você está pensando agora cuidado hein e não somente vendo está sendo registrado depois eu vou contar como é que é ele eu sei disso ele me mostrou não ele disse vem cá que eu te mostrei mostrou esse corpo é esse corpo esse corpo aqui já foi cadáver por 30 minutos mas foi estava com a cabeça pendida para o lado sem vida aquelas 30 senhoras teimosamente continuavam insistindo e não sei o que você vai achar também pouco me interessa aquelas 4 senhoras de 4 aliás 30 senhoras de 4 denominações estavam orando constantemente em línguas estranhas que horror o diabo não gosta disso você sabia o diabo tem horror que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo o diabo não gosta que você fale no poder do Espírito Santo ele tem razão ele quer que a igreja seja ignorante quer ser ignorante continua lógico mas a bíblia diz que derramarei do meio o Espírito sobre toda a carne e aquelas senhoras de 4 denominações 30 senhoras cheias do Espírito oravam em línguas não se escandalize foi assim eu tenho que contar como foi sem uma saber da outra o que que estava orando e nenhuma tinha dom de interpretação daquele grupo das 30 a não ser aquela médica que agora estava lá no quarto onde o meu corpo estava inerto junto com outro médico e um grupo de pessoas que começaram a chegar porque o telefone começou a funcionar o senhor João morreu e tal começaram a chegar pessoas e todos num clamor tremendo você pense se você estivesse do lado de lá e Jesus te desse uma oportunidade como deu pra mim olha lá ele me deu um gozo profundo de ver o amor e o carinho que naquele momento eles estavam externando você viu olha o que eles estão dizendo interessante que muitas vezes embora eu me considerava um pastor renovado mas as vezes quando passava assim na frente de uma igreja um pouquinho barulhenta muito aleluia muito falar em línguas eu ficava preocupado bobagem minha não tem nada que me preocupar cada um cuida de si mas eu ficava preocupado sabe o que? Jesus tem misericórdia esse barulho como é que deve chegar aí? olha meu irmão e minha irmã e meu amigo chega numa sonoridade tremenda que coisa é uma coisa que com a nossa mente terrena nem de leve nós podemos pensar o que realmente nesse exato momento está acontecendo lá de lá enquanto eu estou falando e você está pensando positivamente ou negativamente você tem direito de agir como quiser agora não esqueça mais cedo ou mais tarde você vai passar por onde eu passei meu amigo o senhor disse olha lá e eu olhei o clamor como sobe aqui e eu podia ouvir distintamente senhor nós cremos na tua palavra e na tua palavra bíblia que escrita está quando dois ou três estão reunidos em teu nome ali tu estás nós cremos que tu estás aqui e cremos que a bíblia é a tua palavra mas agora estás nos ouvindo manda o pastor João Carlos cheio de vida e saúde de volta que coisa agora você vai rir e eu disse mas senhor me deixa aqui porque daquela daquele pórtico da eternidade de glória do lado de cá a gente lembra-se a terra e tal naquele momento comecei a me lembrar uma série de coisas e eu disse me deixa ficar aqui ele disse não hoje não sei porquê não perguntei hoje estou mandando 17 dos 17 agora em dezembro eu estava pregando em Brasília conheci uma senhora que morreu na cidade de Recife eu meu coração esteve apenas 30 minutos de férias parado mas aquela senhora você que está achando que 30 minutos é demais pense bem ela esteve exatamente 6 horas é muita coisa né no microtério quando repentinamente Jesus está na hora de voltar agora imagina só há quantos dias eu estou falando quantos programas apenas 30 minutos pense bem esta senhora em Brasília crente em Jesus ficou 6 horas não dá nem para imaginar né eu foram momentos gloriosos eu fiquei uma tarde inteira eu e a minha esposa e um grupo de pastores ouvindo o que aquela senhora estava contando se ela tivesse escutado o meu testemunho eu ia dizer ela está ela copiou pelo menos a entrada no tudo tudo aquilo é mais idêntico e uma coisa uma senhora que não sabe ler não sabe escrever bem simplesinha mas quando ela passou para o lado de lá Jesus colocou na sua mente espiritual textos bíblicos que ela cita com uma clareza é coisa assim é uma delícia sabe ouvi-la dar o seu glorioso testemunho amém pois ficamos assim orando um bom tempo e eu prometi agora no mês que vem eu vou retornar quero vestir uma fotografia com ela e e gravar porque eu não esperava foi um encontro assim marcado pelo senhor convidaram para almoçar numa casa e convidaram aquela senhora e os donos da casa sabiam né mas nós não sabíamos foi um encontro glorioso pois bem o senhor disse assim agora você vai voltar mas antes eu vou te mostrar algumas coisas a parede assim daquela antessala o senhor simplesmente ele estala os dedos assim e fica como se fosse um gigantesco telão e começou a passar toda a minha vida é o que você está ouvindo ele disse está registrado a vida de todo ser humano e veio passando passando e em dado momento quando eu tinha mais ou menos a idade de 6 7 anos eu fiz uma travessura que não devia ter feito como criança não é nada de de imoral não muitas pessoas quando dizem assim travessura eu já penso em imoralidade criança muito pobre fui visitar o filho de uma amiga de minha mãe uma família muito rica e o menino tinha muitos brinquedos e eram tantos brinquedos que ele disse pode brincar e eu ficava olhando era demais para mim eu que tinha brinquedo de latinhas de folha vazia que eu imaginava que era um carrinho meu pai era muito pobre minha mãe muito pobre mas quem deram que todo ser humano fosse pobre como meu pai e minha mãe mas ricos amém da graça lá de cima e souberam fazer de mim um homem de valor glória a Deus amém nasci numa classe pequena e eles me levaram até a faculdade louvado seja o nome do senhor e eu fiz alguma coisa que não devia ter feito tinha tantas caixinhas de espoletas aquelas caixinhas de colocar umas pistolinhas para que eu precisava de uma coisa daquela eu não tinha pistolinha aqueles revolvos colocar papapá e eu tinha tanta ali peguei uma e coloquei no bolsinho da camisa todo mundo estava vendo coisa de criança menino de 6, 7 anos só que eu tinha uma mãe que todas as mães tinham que ser assim cheguei em casa ela viu o menino com que dinheiro você comprou isso eu não comprei porque uma coisa que eu aprendi era não mentir nunca porque se eu menti se ela ela viesse descobrir a punição era dupla então eu já falava a verdade não tinha tanto na casa do William mas meu filho você pegou sem pedir tinha tanto de fato devia ter mais de 100 daquelas caixinhas uma mais uma menos elas qual foi a mão esta ela me deu 25 chineladas na mão jamais vão esquecer o que ela disse hoje mamãe te pune para mãe depois as autoridades constituídas não se ver obrigada a te punir severamente e vai dobrar o joelho e pedir perdão a Jesus porque o que você fez é roubo é pecado isso aí para mim era fim de mundo e o pior só que foi dois dias depois fomos à cidade agora para o interior devolver a caixinha e pedir perdão bom você vai dizer que história que tem que ver preste atenção uma coisa de criança até isso Jesus vinha passando a minha vida desde o dia que eu fui à frente com três anos junto com meus pais lindo de ver aquilo de repente veio na sequência e eu deduzi lá vem o que eu fiz que não devia fazer só que estava apagado mas dá para notar que alguma coisa fora registrada como se você tivesse feito um desenho num quadro negro e depois rapidamente apagasse dá para ter uma ideia quando você era criança nunca mexeu no quadro negro no colégio e alguém gritava aí vem a professora pois bem eu disse para Jesus assim senhor o que está registrado ali sabe o que ele disse não sei como não sabe quando eu perdoo eu esqueço aleluia então dá glória a Deus meu irmão se você fez alguma coisa errada eu era uma criança mas quando eu dobrei os joelhos senhor me perdoou foi apagado o sangue de Jesus tem poder amém nós temos aprendido que Deus é um Deus de graça de amor de perdão aleluia e como é gostoso a gente saber que um dia nós poderemos comparecer diante da presença do Deus que é três vezes santo porque fomos lavados pelo sangue de Jesus se você não entregou a sua vida a Jesus ainda se você ainda tem os seus pecados marcados na sua mente saiba saiba que esses pecados fazem separação entre você e Deus mas se você entregar o teu coração a Jesus eles serão perdoados e a palavra de Deus diz que ele os lança no fundo do mar na mais profundeza Carlos deseja aí a paz do Senhor para os nossos queridos telespectadores e continue falando sobre aquilo que o Senhor viu do outro lado da vida a paz do Senhor e a comunhão do Espírito Santo seja abundante na sua vida agora e sempre é um prazer muito grande continuar conversando com os senhores e as senhoras ontem eu falei que Jesus mostrou para mim olhando naquele túnel de cristal como se fosse um túnel de cristal para cá eu quero deixar bem claro as pessoas que estão lá não estão vendo aqui ouviu é que eu ia voltar e ele me mostrou para poder contar para as pessoas entre a sequência de coisas que o Senhor me mostrou note bem 1986 dizer hoje não tem o efeito que causou naquela época em 86 mês de maio eu e minha esposa estivemos durante 60 dias na Europa o problema meu deu em agosto mas em maio e estivemos em Berlim eu não ia a Berlim mas naquela época a companhia Panam fazia escala em Berlim e tivemos que aguardar quatro horas um voo que levaria depois para Copenhague na Dinamarca então tivemos oportunidade eu e minha esposa de ver aquele famoso muro que separava as duas Alemanhas Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental não discuto pontos de vista políticos eu não sou político e Jesus e Deus também não são políticos mas o senhor me mostrou ele disse sabes o que é isso aqui é naquele grande telão eu estive lá senhora este muro olha o que o meu pai vai fazer ele estalou os dedos e o muro ruiu eu disse o que significa isso preste bem atenção o que eu vou dizer muita gente me criticou num bom sentido quando eu contei isso em 86 um amigo meu um pastor amigo mesmo num bom sentido ele disse mas pastor João você tem razão isso é humanamente impossível lógico é humanamente impossível mas para Deus tudo é possível é verdade e o senhor fechou a mão assim e disse aquele regime durante 70 anos tem dito que o meu pai não existe paciência de meu pai está esgotando quando o muro cair dará início a contagem regressiva do dia que eu vou vir buscar a minha igreja aleluia então já estamos avançados já faz bom tempo que aquele muro caiu não se discute princípios políticos ele não disse partido ABC ele não tocou nisso só tocou foi os princípios ateístas que Deus não existe paciência de Deus esgotou vai derrubar aquilo os exércitos voltarão para suas bases e ele me mostrou uma coisa impressionante ele me mostrou a bandeira da União Soviética descendo do mastro lá no Kremlin em 86 e subindo uma bandeira tricolor esta em 86 eu disse o senhor me mostrou que a Rússia vai dar provisoriamente liberdade aos estados aglomerados e a bandeira terá três cores vermelha azul e branca fui muito criticado viu agora precisa ver a cara dos que me criticaram quando trocaram a bandeira né mas é provisório viu a Rússia vai vir um regime pior do que o anterior mas não vamos discutir isso outra coisa que o senhor me mostrou é que vai haver uma tríplice aliança de três grandes religiões que eu não vou dar um nome para evitar problemas são três poderosas religiões ele me disse capital A capital B capital C quando essas três denominações religiosas religiosas fizeram a tríplice aliança no outro dia é no outro dia palavra dele né eu tiro a minha noiva aleluia glória a Deus sendo uma coisa tem que ter cuidado para não dar o nome das cidades duas cidades já estão de namoro acertando só falta outro quando houver uma certa paz que estão tentando fazer ela vai sair é aquela paz que o apóstolo Paulo fala quando disseram que a paz e segurança você sabe muito bem a bíblia né então o senhor tira a sua igreja outra coisa que o senhor me disse foi o seguinte quando era uma coisa que nós os pastores fazemos aos olhos de Jesus errado ele dizia assim os teus colegas os teus colegas é o que você ouviu quando era uma coisa boa que nós fazemos ele dizia assim os nossos colegas talvez você não vai crer pouco está me interessando se você está crendo ou não estou contando o que eu vi e ouvi ele disse assim os teus colegas ensinam uma coisa que eu nunca mandei ensinar o que? eles dizem lógico que de fato é alguns não são todos que eu só voltarei quando todo o planeta a terra for crente eu nunca disse isso quando o evangelho for anunciado e ele disse hoje na televisão no rádio a facilidade que há da pregação e ainda ele disse assim a igreja no primeiro século não tinha nada disso que vocês têm a comodidade há denominações que se dão o luxo de ter aviões para os seus missionários quando é que coitado do Pedro do Paulo e do João nem uma bicicleta eles conheceram imagina só bom ele disse assim não tem por isso quando me convidaram para ir em uma certa capital de um certo país para orarem para a queda numa chamada à janela eu gosto muito eu gosto muito de orar e gosto muito mas muito mesmo da capital daquele país porque lá está a joia do cristianismo um homem de Deus que Deus o conserve não estou dando o nome que Deus o conserve assim e ele convocou uma oração mundial muita gente bonita foi e fizeram bem e me perguntaram eu disse não não vou porque Jesus disse que não tem um país que ele não tem os seus muitas vezes eu fui criticado quando eu dizia isso mas Deus minha mãe dizia meu filho Deus é pai e não é padrasto não sei se vocês usam esse termo aqui usamos a seu tempo ele mostrou quem diria há uma revista publicada em Porto Alegre chamada Meia Noite uma coisa de uns seis meses atrás publicou Saddam no Iraque autorizando as igrejas cristãs evangélicas eu não estou dizendo as católicas as católicas também foram autorizadas só o mundo evangélico não estou menosprezando os irmãos católicos ok está bem claro estou dizendo só o mundo evangélico trezentos e cinquenta mil crentes há eu não te mandei esse ferote? não vou te mandar cobra que eu vou te mandar tem a fotografia do Saddam não estou fazendo propaganda para o Saddam não o Saddam a esposa as filhas os gêneros antes de haver aquele problema que houve com os gêneros tendo em vista que a religião muçulmana não apoiou ele na guerra em represália ele decretou porque ele é o todo poderoso decreto plena liberdade religiosa não sei por quanto tempo e mandou se você não sabe é bom ficar sabendo mandou toda a imprensa oficial ficar à disposição para imprimir trezentas mil novos testamentos sabe o que é isso? a mão de Deus glória a Deus diga para quem está do seu lado com Deus não se brinca com Jesus não se brinca e com o Espírito Santo nem de leve podemos pensar em brincar uma coisa que o senhor me mostrou é o seguinte florestas deserto a Sibéria todos cantos e recantos grupos de pessoas escondidas em cavernas em grutas em meio da floresta no deserto orando ele disse eu já tenho os meus nos quatro cantos da terra amém oh glória aleluia eu disse sim em 86 foi muito criticado outra coisa você é mulher que está me ouvindo presta atenção Jesus disse assim a minha igreja tem crescido e prosperado porque 70% da minha igreja é composta de mulheres que oram em jejum você que é pastor presta atenção de agora em diante quando você convoca uma reunião de oração você vai ver só aparece 30% de homens o próprio aquele homem de Deus lá na Coreia ele fez o trabalho dele não foi com homens não foi com mulheres não estou dando o nome de ninguém pois bem interessante que ele disse assim você vai voltar eu vou voltar eu me aproximei daquele túnel ele disse sozinho não um anjo vai te levar aí o senhor falou e do meio daqueles anjos por trás daqueles que estavam cantando veio aquele tremendo personagem ninguém está medindo o tamanho mas ele devia ter mais de 2 metros de altura bem proporcional ombros largos cinto de ouro espada do lado esquerdo ele veio marchando seus cabelos dourados abaixo dos ombros quando chegou uma certa distância de jesus ele fez 3 vezes assim veio novamente quando chegou bem perto ele sacou da espada e fez o que qualquer oficial você é oficial das forças armadas ou da polícia você já fez isso na frente do seu oficial superior traz a espada aqui e leva lá ele fez assim 3 vezes e depois ficou nesse sentido e jesus falava com ele eu estava a uma certa distância não dava para entender o que que jesus estava falando com ele era interessante ver que o anjo só fazia assim quando o anjo fazia assim aqueles cabelos dourados parece que eram de ouro assim que escorriam pelos ombros né e o senhor deu um recado para ele depois sempre em posição de sentido e a espada lá ele trouxe a espada aqui 3 vezes colocou a espada na bainha e ele não virou de costa ele saiu olhando para jesus marchando nesse sentido até uma certa distância ele fez 3 vezes assim marchando de costa de costa ele não virou as costas para jesus assim como fazem os soldados quando vão colocar flores num túmulo principalmente do famoso soldado desconhecido né que ele faz assim depois sai marchando para trás e interessante nesse momento o anjo aproximou-se de mim não sei como é que você vai entender mas para ser mais claro os seres celestiais anjos arcanjos querubins serafins eles não entendem é o que você ouviu o amor de deus por nós aquilo tudo que jesus disse para ele que eu não no momento eu não soube fiquei sabendo depois eu podia entender porque esse amor por ele e as instruções que jesus havia dado antes de sairmos o senhor ainda me disse uma série de coisas todos os países por onde eu tenho andado por antecipação ele me disse e outra coisa não te preocupes com o que vais comer ou vestir no dia e amanhã porque eu colocarei eu o senhor ai de ti se pedires alguma coisa só pede a mim eu colocarei no coração da pessoa certa aquilo que tu vais posteriormente precisar é o que tem acontecido eu recebo um convite pra ir em certo lugar e tal eu fico quieto eu não digo eu não tenho dinheiro pra passar eu não sou bobo é o que você ouviu eu não sou bobo não ele disse que não era o convite não peço não e nem estou pedindo agora só estou te dando uma ideia clara o que é viver pela fé na carteira de jesus não na carteira dos outros é ele está rindo é isso mesmo então sempre assim sempre tem sido assim eu viajo pelo mundo afora esse tempo nós estávamos conversando lá em casa tinha um grupo de amigos e alguém disse quantos países já visitasse eu comecei a rir eu evito sabe por que um dia me perguntaram eu disse e alguém depois se assim é orgulhoso puxa não é orgulhoso perguntou quem pergunta quer saber e enfim perguntou eu fiquei quieto não te aconteceu isso você descansa eu evito mas a minha esposa estava perto assim é melhor ele dizer quantos que ele não foi deu pra entender você vai ficar admirado agora eu dou aula num seminário lá em Porto Alegre pelo menos dava aula até pouco tempo agora o tempo está escasso a minha agenda cada vez mais superlotada 86 e 87 não tem mais vaga nenhuma 96 e 97 96 e 97 porque vão os próprios pastores vão dizer imagina só agora esse teu programa que é observado em muitos locais quantos convites vão vir e seja bem vindo não tenha a menor dúvida Jesus é maravilhoso viu é mais maravilhoso do que você pode pensar diz ele assim está despreocupado porque vai voltar não senhor eu queria ficar aqui e ele disse você tem um determinado número de vezes para dar o seu testemunho quando completar esse número de vezes eu te tomarei eu não sei quantas vezes por isso quando alguém diz assim pastor só pode dar o testemunho de quantas vezes não é que eu sou bonzinho sou esperto eu quero contar quantas vezes para completar vai acreditando lá quem dera que ele contasse quando esse programa for lançado no ar todos os câmbios cada televisor fosse uma vez já pensou aleluia bom então meu irmão meu amigo amanhã eu vou contar com exatidão algo que eu não gostaria de contar sabe por que durante sete meses depois do lado de cá de madrugada eu levantava chorando é o que você ouviu chorando de pensar a coisa terrível que eu vi nas orlas do terrível labisco onde multidões mais numerosas se você quer acreditar acredita se não o problema é seu multidões numerosas na orla do profundo abismo rangendo os dentes grunindo gemendo gritando eu espero que você não estou lhe assustando não só estou lhe dizendo Jesus Cristo é a solução amém Deus te abençoe de unção e capacidade de sintetizar nesses últimos minutos que temos a experiência que o senhor teve até voltar para o seu corpo novamente amém é uma alegria voltar a falar com os amigos que Deus ricamente te abençoe a bíblia está aí é a bíblia do lado sempre a bíblia do lado o livro dos livros amém a palavra do Deus vivo olha lá a bíblia não contém a bíblia é a palavra do Deus vivo amém não confunda as coisas meus amigos ontem entre a série de coisas que eu falei eu falei que o anjo recebera a ordem de me trazer você vai rir agora o anjo chegou perto de mim assim com aquela fisionomia primeiro uma fisionomia preocupada no momento eu não podia entender hoje eu posso entender os seres celestiais positivos eu vou chamar assim isso é aqueles que trabalham com Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo eles não são maus nem podem ser estão sempre ao lado do Santo 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 eles não gostam de passar por aquele local onde o ser celestial tinha recebido ordem de Jesus e eles são obedientes eles não sabem dizer não por quê porque no local onde eu passei estão muitos ex-anjos caídos ex-colegas deles na época quando o diabo não era diabo é o que você ouviu o diabo era um anjo de luz correto trabalhava direitinho mas depois fez coisas indignas como muita gente que hoje está pregando o evangelho e amanhã faz coisa que não devia te fazer não faça isso por favor fique firmado na rocha e o ser celestial chegou perto de mim e me segurou nas mãos é o que você ouviu eu tinha um corpo distinto e consciência nítida aí é pra rir mesmo ele colocou as minhas mãos no cinto dele que ele grudou mesmo que eu quisesse tirar não saía mesmo sabendo que as minhas mãos estavam presas no cinto grudadas como um imã e olha lá a dedicação a responsabilidade ele examinou ele examinou pra ver se tudo estava bem sem dizer nada viemos para a ante sala chegamos junto daquele túnel de cristal ele examinou novamente as mãos não dizia nada no rosto assim estava estampada aquela preocupação aquela responsabilidade começamos a descer o túnel quando chegamos do outro lado no tal ponto branco que eu disse no primeiro programa novamente ele examinou as mãos sacou da espada e segurou firme no punho e atravessou aquele círculo branco quando aquela espada atravessou o círculo branco era como se fosse uma comparação que eu estou dando uma gigantesca tocha de raio laser e o ruído digamos você já teve o privilégio de ver uma esquadrilha de aviões a jato de combate quando quebram a barreira do som aquele estampido mais ou menos aquilo assim aquele ruído e começamos a retornar meus amigos o que eu não vi daqui pra lá que ele não permitiu que eu visse agora de lá pra cá eu estava vendo as orlas eu não vi o fundo do abismo lá no fundo é que é o inferno eu não vi o inferno eu vi as orlas do profundo abismo multidões e multidões são mais numerosas do que os que estão no paraíso aqui é o Hades você já leu na bíblia o rico e o Lázaro muitos dizem a parábola não é parábola não aqui não é parábola não Jesus está falando um fato só que no momento Jesus está falando pra judeus para os israelitas entenderem ele chama o paraíso do cristão de seio de Abraão então diz assim Lázaro foi levado pelos anjos não porque era pobre é porque era digno e honrado e o rico não foi para o Hades porque era rico não é porque era mesquinho é isto você é rico a glória a Deus por ser rico mas lembre-se dos outros não brinque por amor de Deus não brinque com coisas certas não faça incomodar eu estou sendo sincero eu te amo porque Jesus também te ama mas foi assim tão tão difícil ver aquilo viu aquela multidão aos gritos gemidos enquanto do lado de lá no paraíso as pessoas estão com aquelas vestes resplandecentes bordadas a ouro sandálias de ouro no Hades onde estão aqueles que brincaram com as coisas santas eu não estou brincando com você nem quero te assustar não sou aqui nenhum pastor chamar para assustar ninguém você tem uma mente no coração escolha o que quiser eu vi aquela multidão assim e eles gritavam estamos irremediavelmente perdidos porque negamos e blasfemamos contra o sangue do inocente que é Jesus e eles olhavam lá do fundo até cima a roupa deles em frangalhos em pedaços alguns faltando cabelo a fisionomia assim parece que você já viu assim em algum filme uma pessoa que digamos num acidente caiasso sulfúrico faltando pedaços sim é mais ou menos aquilo assim uma ideia uma parede ideia eles olhando para o alto eu estava atravessando por cima eles estavam nos vendo e eu olhei para trás para ver o que que eles estavam olhando e porque gritavam pedindo clemência olhando para trás e para o alto é que eu pude entender aquilo que Jesus diz que o rico misquinho não porque fosse rico porque era misquinho abriu os olhos quando estava no inferno no antes leva seu olhar para o alto e dá de cara com Abraão e Lázaro no seu seio e a Bíblia diz que Jesus disse creio e o rico disse senhor manda senhor Abraão manda pai Abraão manda que Lázaro molhe o seu dedo na água e me coloque na minha língua aquela água não é H2O não é água da vida eu não vi fogo não quem dera que fosse o fogo quem dera que a parte espiritual fosse queimada pronto acabou mas vai arder é o fogo da consciência eu disse que crente incrédulo cristão e não cristão pessoas que louvam a Deus e pessoas que zombam de Deus você tem feito isso? então dobre o seu joelho agora e diga se o senhor me está falando a verdade oh Deus Todo-Poderoso me perdoa o festival de besteira que eu tenho feito falando mal da divindade não faça isso não brinque com essas coisas está dado o recado? não vai ficar incomodado que eu falei assim é para o bem da sua alma ok? ah coitados eles olhavam e diziam misericórdia tira-nos daqui eles têm consciência nítida e o pior sabe o que é? eles olham e eles veem do outro lado porque quem está no paraíso está numa parte clara não enxerga quem está no escuro quem está no escuro enxerga quem está no claro não é verdade? não é verdade você está num banquete enorme janela quem está lá na rua de noite enxerga você agora você não enxerga quem está na rua assim funciona o lado de lá sabe que ele sabe o que é que eles veem? os amigos que muitas vezes convidaram para ter um vocabulário melhor não dizer blasfêmia não brincar com as coisas santas e eles criticavam eles agora estão vendo aqueles mas onde se viu olha aí quantas vezes você fez isso? cuidado cuidado não quero te assustar quero te alertar os gaúchos dizem quem avisa amigo é eu sou seu amigo mas Jesus é o melhor amigo ele está dizendo vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei agora mesmo aí na sua casa se você dobrar os joelhos Jesus entra no teu coração oh glória aleluia ele te liberta basta dizer senhor entra em mim eu tenho sido negligente ele entra mesmo amém? amém glória a Deus graças a Deus passamos por aquilo ali e chegamos naquele quarto esse corpo estava frio gelado sem vida já haviam passado um telegrama para minha esposa se importou é lógico não disseram que eu morri disseram que eu não estava passando muito bem e ela fosse no primeiro avião ela chegou às duas horas da madrugada e eu já estava aí no aeroporto esperando por ela aí ela foi saber tudo o que houve mas quando chegamos naquele quarto estavam os dois médicos o casal que tão gentilmente estavam me hospedando aquele jovem mais aquela senhora e mais uma semi-multidão de curiosos amigos que começaram a chegar mas uma coisa às 30 teimosas eu sempre quando encontro aquelas irmãs vocês são culpadas de eu ter voltado elas dão glória a Deus não sei o que você vai pensar não é nada agradável ter voltado para esse mundo pode ficar certo mas assim que eu cheguei naquele quarto as minhas mãos soltaram o cinto do ser celestial e ele olhou assim para mim não era mais aquele semblante de preocupado porque ele já tinha passado pelo Hades e estava agora no final do seu compromisso missão cumprida colocou a espada no lugar e sorriu eu se eu tenho que voltar eu vou voltar para o corpo se eu sair para cima é por cima que eu vou entrar e como a parte espiritual flutua eu vim assim quase por cima das pessoas que estavam em volta nem por cima é interessante você passa assim é outra dimensão não tem como explicar só quando você passar por lá você vai ver e o anjo junto e eu me aproximei desse corpo foi quando o anjo rindo ele disse assim não faças isto olha como eles entendem de medicina não entres neste corpo foi ele que me deu o horário a 30 minutos o teu coração está parado o teu cérebro a tua mente não recebe oxigênio se entrares vais vegetar e tu não voltas para ter uma vida vegetativa tu vai ter uma vida mais atuante e cá para nós eu nunca mais tive férias e não estou me queixando não porque se eu puder eu arrancarei das carras do diabo todas as almas amém oh glória aleluia você quer fazer parte disso se juntar eu não estou dizendo para sair da tua denominação não é mudar de vida temente faz outras coisas deixa disso sirva a Jesus Cristo que alma corpo e espírito amém amém é bastante emoção o diabo que não gosta de emoção emoção ele quer lá para as festas dele não, não, não a verdadeira emoção é ter Cristo no coração amém amém bom, já que o anjo disse peraí não pode entrar assim eu fiquei olhando para ele ele rindo foi isso que o teu salvador e senhor e meu rei diz ele me ordenou quando ele estava falando comigo quando eu disse para você que ele estava com a espada assim só fazia isso ele mandou que eu cuidasse do teu corpo para não ter nenhum vestígio de enfermidade tirou a espada as pessoas estão em volta é outra dimensão não dá com essa mente entender as pessoas estão em volta orando, orando aquelas trinta teimosas lá também orando levanta a espada agora você vai rir então os médicos ali ele dá uma tremenda batida neste ombro que já foi cadáver e o corpo sacode e as pessoas em volta ou glória a Deus olhe lua e tal mas todo não sei porque todo ser humano parece que tem uma reação assim né sabe lá a reação que você ia ter o homem começou a rir eles são muito alegres levantou a espada novamente bateu neste ombro e o corpo estremeceu e levantou novamente e me bateu na cabeça eu não sou louco não não sou louco se você pensou isso não sou não a cabeça estremeceu colocou a espada no lugar pode entrar os médicos nunca encontrarão nada pois eu bati no teu corpo para não ter nenhum coágulo todo teu organismo tem que estar em perfeito estado note bem eu quando viajava muito eu sempre me queixava do coitado do fígado do estômago hoje eu como de tudo viajo pelos quatro cantos da terra não tem problema nenhum eles podem entrar amém sabe para onde que a gente entra? pelo nariz mas o que é isso? veja em Gênesis Deus soprou nas narinas de Adão por aqui eu entro você tem um freezer já viu um freezer você já entrou dentro de um freezer quando eu entrei dentro desse corpo era gelado escuro gelado e eu ouvi a voz do Espírito Santo abre as janelas sabe o que é janelas? a Bíblia diz que os olhos são as janelas há um grupo de cientistas não estou aqui dizendo se eles estão certos ou estão errados por favor presta atenção há um grupo de cientistas alemães e franceses que descobriram dizem eles que descobriram não sei que pelos olhos pode-se ver qualquer doença no corpo humano se pode ou não não sei não defendo estou dizendo o que os cientistas dizem agora a Bíblia já dizia isso que os olhos são as janelas do corpo deve haver alguma história nos olhos e o senhor mandou que eu abrisse quando eu abri meus irmãos e amigos aqueles irmãos agora não eram só quatro denominações tinham um curioso de outros pulavam saltavam dava glória a Deus todo mundo queria me abraçar olha quase que me fizeram voltar sabe com tanto abraço e desde então nunca mais parei de pregar e sabe qual é a minha pressão? tenho 63 anos 12 por 8 Deus te abençoe glória a Deus aleluia meu querido telespectador meu irmão em Cristo meu amigo você durante essa semana não sei quantos dias você teve oportunidade de estar aqui com a gente mas isso é muito sério nós estamos vivendo nos últimos dias nós não temos tempo de brincar de ser crentes nós não temos tempo de ficar dando espaço para o diabo para ficar sentindo isso aquilo nós temos que pedir a Deus que ele tire de nós tudo aquilo que impede que nós estejamos na plena forma tanto física psicológica e espiritualmente para saquearmos o inferno Deus tem nos dado nesses últimos dias autoridade unção graça todos os mecanismos para que a gente possa levar essa mensagem de Jesus você pode ser um mensageiro e se hoje você quiser receber essa unção quando o pastor João Carlos estiver orando aqui Deus trouxe uma unção especial para ele depois que ele voltou ele vai ministrar e eu tenho certeza que essas televisões vão ser instrumentos para você ser batizado pelo Espírito Santo receber dons espirituais e se tornar uma testemunha viva desse Cristo que é o Salvador e que está para voltar em breve pastor João Carlos termina essa série de testemunhos orando por esse povo para que eles recebam uma nova unção para que sejam multiplicadores da mensagem de Jesus você é pastor? é pastor daquele grupo que chamam de tradicional esse tempo me falaram assim olha tem um grupo de pastores tradicionais eu sou tradicional você é tradicional? lógico eu sou da tradição dos apóstolos amém que viviam na unção do Espírito eu creio em tudo que a Bíblia diz e até na capa da Bíblia eu creio mas não sou louco não eu creio a Bíblia é a palavra de Deus aqui diz seu filho vos libertar verdadeiramente serei vivo então você agora faz assim com a mão Senhor abençoa essa mão coloca em cima do teu coração faz assim com a outra coloca na tua testa aleluia Jesus nesse momento toma conta deste coração e testamento amém se é pastor não importa a denominação se é um sacerdote da igreja católica também enche ele com o poder do Espírito eu estou desejando o melhor para todos os pastores todos os colegas todos os sacerdotes um banho de amor em todos os corações um banho da virtude da verdade amém que todos se amem que se amem mesmo amém que todo Espírito contrário seja amarrado e levado para as profundezas do abismo amém e declaro você livre aleluia redimido pelo sangue de Jesus amém oh glória a Deus pastor João Carlos muito obrigado pela sua presença aqui bom como eu disse para vocês vocês certamente foram impactados com tudo aquilo que vocês viram e ouviram o que é mais gostoso saber é que Deus é o mesmo de ontem de hoje de sempre Deus arrebatou muitas pessoas Deus trouxe de volta a vida Lázaro Jesus ressuscitou Talita e muitos outros casos de ressurreição na Bíblia portanto antes de mais nada saiba você que o mesmo Deus que fez isso no passado pode fazê-lo hoje talvez você creia talvez você não creia mas uma coisa eu quero te dizer este homem que você ouviu falando é um homem cuja vida é uma vida íntegra eu conheço de perto tudo aquilo que ele prega é aquilo que ele vive e é um homem de grande autoridade de unção portanto receba essa palavra creia no Cristo da ressurreição e possa propagar essa mensagem para aqueles que não creem que ele vive